Amigos, vamos agora para a demo dos brass dessa máquina incrível, o Cássio Privia PX5S Atendendo a pedidos de muitos que gostaram dos outros vídeos das demos, eu vou fazer de todos, tá? Depois nós vamos ter os demos das guitars, dos bass, dos synth vários, dos drums e do banco Xlater Que é somente no Cássio Privia, que tem esse banco da Cássio, é só no Cássio Privia que tem o banco Xlater E depois também tem os meus timbres de usuários, coisas muito legais para vocês Vamos aos brass, o primeiro é o Bass Session, vamos lá? O Sim Bress O Sim Bress 2 O Sim Bress, anos 80 O Sim Bress 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 Agora o Braid Sax Esse roquinho é dele mesmo É do timbre mesmo, olha que gostoso Tá gostosinho? Agora o Braid Tenor Sax Saxtenor Saxtenor Agora o alto sax Olha o poder das teclas Não vou aumentar o volume Agora o tenor sax Não vou aumentar o volume Não vou aumentar o volume Agora a flauta Que gostosinho Você sente o sopro Olha os agudos Agora o trompete Se inscreve no sino Se inscreve no canal 儿 E assim, terminamos aí a demo dos brass, tá bom? Em breve eu vou voltar com demos das guitarras, dos bass, dos synthvarios, dos drums, do banco X-Layer, que só tem no Cássio Privia, e depois também os meus timbres, os timbres dos usuários, quase não saiu, tá vendo? Os timbres do usuário, que são os meus timbres, que eu uso muito dia a dia, tem vários timbres aqui legais, espera, aguarde, ó, clique, deixa o seu joinha, se inscreva no canal para quando chegar mais coisas você estar aí recebendo, compartilhe com seus amigos, tá certo? É aqueles que estão aí desejando comprar um teclado, mande para os seus amigos para eles verem aí, temos as demos aí já, manda todas as demos para eles verem, para eles pesquisarem, ok? Até mais, Deus te abençoe, tamo junto.